Olá pessoal, bom dia! Começando mais um vlog nesse canal, seja muito bem-vindo gente! Hoje é terça-feira gente, graças a Deus o tempo amanheceu mais fresquinho porque ontem tava um calor aqui, chegou a fazer 39 graus, sensação né? Porque no termômetro tá marcado 38 gente! Começando o vlog aqui no carro, sem a Thalita, já vou pegar ela, estamos saindo aqui pra fazer algumas comprinhas pra casa e pra gravar vídeos também, e mais tarde tem aula de inglês, espero que a gente consiga aí porque a gente tá numa correria, amanhã tem um evento muito legal em São Paulo, então a gente tá assim ó, na correria pra deixar tudo pronto, gravações, vídeos, tem que editar ainda, e é isso gente! Então vou lá comprar as coisinhas e vocês vão com a gente, então bora lá! Olha só como é que tá a temperatura gente, 33 graus, ou seja, muito quente, eu já trago aqui ó, uma aguinha geladinha, porque senão quem aguenta? Olha a minha correia tá fazendo barulho, preciso trocar, e vou pegar a Thalita porque ela desceu e aí ela já foi jogar o lixo ali na casinha que tem de lixo, aí eu já pego ela lá, porque a gente já agiliza tudo assim, facilita né? Uma faz uma coisa e a outra faz outra. Olha ela ali! Foi aqui que pediram o Uber, garota? Chamei o Uber, é a país? É ela, seja bem-vinda! Ai que chique, olha, só tenho pra oferecer água, tá? Olha, tá ótimo! Mas não tem balinha e não tem nada, tá bom? Tá bom! Muito calor ali fora? Tá, tá bacana hein? Mesmo com vento? Mas ainda tem ventinho! É, esse ventinho tá ajudando né, mas a minha mãe falou que lá pra Tapetininga tá chovendo, então vamos ver se vai chover aqui também em Sorocaba! Gente, chegamos no Digis Doce agora e a Mamis está aqui e estamos encantadas com essa sessão da Fini, gente, olha que gigante! Sim, e olha só a novidade da Fini que saiu, são esses três sabores de super gigante, então tem de morango, iogurte de morango e o arco-íris que são vários sabores. Preço bem ok né? É então, eu achei! E olha, é gigante mesmo gente, olha isso! É enorme né? Nossa, agora olha essa parte aqui, que são docinhos... Ah, aqueles docinhos antigos, olha que legal! Tem um vídeo no canal principal provando doces antigos, gente, se vocês não assistiram, assistam lá que tá bem legal. Vamos gravar a parte 2 porque tem mais, né? É, então tem coisa que eu nunca nem vi, sabe? Tipo, isso aqui olha... Ah, isso... Nossa, eu nunca vi mesmo isso aqui! Nossa, é frutinhas! É? Ai meu Deus! Olha, isso aqui é legal pra Thalita! Olha só! Aqui olha também, pé de moleque... Ah, nossa, esse doce de leite deve ser uma delícia, né? Nossa, olha o tamanho do pote! Enorme, né? Gente! Aqui embaixo... Olha, o rabo de tatu! O famoso rabo de tatu, gente! Nossa, aqui olha, Maria Molly! Maria Molly! Tem essa bananinha aqui... Cadê o outro que eu falei pra você? Aqui, olha! Isso aqui, gente! Uma vez eu peguei e comentei e falei com a Thalita, Thalita, Maria Bonita é uma delícia! Aham! Maria Bonita! É tipo, o que que é isso, amiga? Tipo, com essa caixa aqui, gente, olha que legal! Olha! É a bolachinha com Maria Molly dentro, assim, ó! Ah, mas parece ser gostoso, né? É gostoso, é muito bom! Nossa, parece ser muito bom, gente! Então, se vocês querem a segunda parte de Provando Docinhos Antigos... Deixa eu botular aqui que a gente pode gravar! Isso! Olha, tem muita variedade! Olha quanta coisa! Olha! A gente fica perdida, né? Tipo, meu Deus! Eu quero tudo! Posso trabalhar aqui? Gente, fizemos uma paradinha agora pro nosso almoço, É muito rapidão, né, Mamis? É muito rapidão porque a gente tem aula de inglês daqui a pouquinho agora, ó! Daqui a pouquinho! Agora é três e três! Aham! A aula de inglês começa às quatorze! Isso! Às quatro horas! Tô confundindo tudo! É a fome, amigas! Então, olha só! Mamis pegou uma esfirra de carne e outra de queijo! Tem limãozinho porque ela gosta! E eu vou sem limão porque eu não gosto de limão com esfirra, com salgado nenhum, gente! Então, eu peguei de calabresa com mussarela e outra de queijo! Bebidinha nós temos uma Sprite pra acompanhar e é isso, né, Mamis? Isso! Itadakimasu! Bom, voltei aqui agora, gente! Já chegamos em casa e agora eu resolvi fazer as minhas unhas porque amanhã nós vamos pra São Paulo, temos um evento muito legal pra ir e aí como a gente vai usar um vestido nesse evento, eu tirei o meu esmalte já, eu tava com o esmalte vermelho com glitter e meu cabelo tá todo coisado, gente! Eu tô descabelada, mas tá tudo sob controle, né? Peguei chuva ainda hoje, gente, porque choveu, acreditem, caiu um pé d'água aqui em Sorocaba, choveu bastante, deu uma refrescada no tempo muito boa, pelo menos, gostei bastante! E aí, enfim, eu tava falando de unha, né, já mudei de assunto aqui! Como nós temos um evento amanhã em São Paulo e esse evento a gente vai usar vestido, eu já tirei o meu esmalte, eu tava com o esmalte vermelho com glitter e aí eu vou passar um esmalte que vai combinar com o meu vestido e aí eu resolvi passar a cor preta! Um chumbo, na verdade! Eu já mostrei pra vocês esse esmalte aqui no vlog, mas vou mostrar a cor que eu vou passar novamente, olha! Aqui, gente, olha, esse esmalte aqui, ele é muito bonito quando você passa na unha assim ele fica uma cor... Peraí, foca aqui! Ha! Focou? Então quando você passa na unha fica uma cor bem legal e aí por cima dele eu vou passar um glitter, só que não é o mesmo glitter que eu passei da última vez, é um glitter diferente, ele é o glitter pérola, o último que eu passei era pérola negra, então olha, tem só um pouquinho porque eu gosto bastante dele também. A Mami foi tomar um banho já, depois vou eu, sou eu que vou tomar um banho também, mas primeiro eu vou fazer a minha unha, porque daí eu já consigo, gente, tirar o cantinho no banho também. Eu tiro com o palito, mas o restinho que fica eu tiro no banho e fica tudo certo, então enfim, bora lá! Tchau! 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 Gente, eu terminei de fazer as minhas unhas, olha só como ficou, taram! Eu passei aquele glitter de pérola, ah não vai trocar. Olha só, gente, como ficou a unha, ficou assim, Eu gostei bastante, eu já fiz assim uma vez, né, na verdade Só que eu só mudei o glitter mesmo E eu já vou finalizar o vlog de hoje por aqui, gente Vou tomar um banho agora, tirar essa make E, né, porque eu tô com uma cara de acabada já E eu preciso também tirar o cantinho da unha Eu terminei e abre aspas, né Eu passei o esmalte, sequei tudo bonitinho Passei um spray pra secar rápido também E aí agora só falta tirar o canto mesmo pra ficar bonitinho, né Um acabamento legal Mas enfim, depois que eu tomar um banho eu tiro o cantinho E já vou deitar a dormir também Porque o sono já bateu, eu estou com uma cara de sono Cara de acabada E se vocês gostaram do vlog de hoje, deixa bastante seu like Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito Segue a gente lá no Insta também Pra vocês ficarem atualizados de tudo que tá acontecendo em tempo real E eu vejo vocês nos próximos vlogs, ok? Um beijão pra vocês e tchau!